Música Eu sou o Castelo E eu sou o Nelsinho Vou falar um pouquinho de mim, Castelo Iniciei minha carreira musical na década de 60 Quando estudava na escola Senai Onde me formei como torneiro mecânico E de lá pra cá, eu, juntamente com meu irmão Alex Que me pôs no mundo musical Eu tomei gosto pela coisa e vim até hoje Aqui onde estou, juntamente com o Nelsinho Eu iniciei em 86 Tocando aí na Junete, Barzinho, de Campo Grande Com os meninos que estão na praça também O Daurinho, do Nelsinho Também são músicos, né? E agora por último Recebi o convite do Castelo Pra fazer parte do Grupo Castelo Que é hoje, o Grupo Castelo E aceitei o convite Com muita honra, com muito prazer Cantar do lado de uma pessoa dessa aqui Sempre fico fã Obrigado Bom, Rodrigo, a gente tem por costume Desde criança Condivir muitos anos Cantando e tocando chamamé Guarânia Poca Paraguaia Na época era muito conhecida Mais Poca Paraguaia naquela época, né? E hoje A gente mistura um pouquinho de balada O sertanejo, né? No qual a música Garça Branca Que eu compus Fez grande sucesso no Brasil É uma balada Não é uma chamamé É uma Guarânia É uma balada Mas assim A gente diversifica Pra que possa agradar Ao público Que está ali presente Junto à nossa frente Do Caipira Ao Digital Do Caipira Do Caipira Do Caipira Do Caipira Do Caipira Do Caipira